Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Quanta emoção! Chegou o grande dia! Que ansiedade, Caio! Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Escalado, confirmado, time da casa, de olho! Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta. Com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Jogando, fora de casa, time pronto escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando. No primeiro tempo. Foi falta. O árbitro aplica a vantagem. Vamos pro jogo. Continua avançando. Tem espaço, dá pra descer. Gol! Logo de cara, dá um a zero. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. E cara a cara encaixou um belo chute colocado pra balançar a rede. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Antecipou muito bem, fez o corte. E o time vai pro ataque. Manda o cruzamento pra longe. Bola cruzada. Tem gente. Cruzamento perigoso. Afasta dali a defesa. Subiu a bandeira. Impedimento marcado por muito pouco. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Atento. Arrepia o cruzamento. Interceptado. Interceptado. Era bom o lance. Tem opção de passe. É agora. Bateu. Mergulha o goleiro pra fazer a defesa. Preferiu a bola curtinha. Pro gol direto. Mas faz bem a defesa do goleiro. Pega tranquilo. Vem descendo em direção ao gol. Atenção. Olha o gol. Na trave. Na trave. Tá limpa ainda. Joga sério. Manda pra longe. O empate. O empate. O empate podia muito bem ter saído, Villani. Palmas pra ele. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Pode vir. Ataque perigoso por aí. O empate. O empate. O empate. O empate. O empate. O empate. Desce pro ataque. Aparece a opção. Recebeu a bola cruzada. Vem a marcação em cima dele. Desviou. Saiu. É escanteio. Segue a pressão. Preferiu não cruzar. Ele toca pra trás. Bola curta. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Vamos acompanhar esse ataque. Aparece. Apinta o árbitro. É pênalti. Partiu pra bola. Pode empatar. Bateu pro gol. Com frieza. Foi aquela batida rasteira no cantinho. Completamente inefensável. Um a um no placar. Jogo aberto. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Tá com uma lesão. Tá sentindo. Tá claro na imagem. Veja só. A bola vai pro gol. Gol! Mais um no jogo. E eles estão com o chicote na mão de novo. Comandando o placar. Passaram o sabonete no menino. Liso. Lindo gol. Molecote rabiscante. Gol de puro talento. De olho no placar. De olho no placar. Dois a um. Falta perigosa. Não tinha mais ninguém atrás. Não tinha mais ninguém atrás. E aí. Arbitragem. Arbitragem. Sobe o cartão amarelo. Cabia o vermelho, Caio? Cabia sim. Ele foi pra matar o ataque. E era o último homem. Não tinha mais ninguém atrás dele. Arriscou de longe. Bateu pra fora. Era difícil dali, Caio. E passou muito perto do gol, Vilani. Sobe a placa. Tem substituição. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Corta a defesa na área. E recuperou no ataque. Cruzamento bloqueado. Melhor pro zagueiro. Substituição. Jogo parado. Bateu. Vem o escanteio na área. Afasta. Arrepia o escanteio. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Vão trocando passes. O entrosamento tá bom. Mas a marcação acaba levando a melhor. A jogada parecia boa. Não rendeu. A bola cruzada não é boa. Para na marcação. Não passa. Ele corta. Ele corta. Se precisar, tem opção. Tem espaço. Pode descer. GOOOOOOOL! Diquem segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E cara, cara, bateu com categoria. Bonito gol. Bola rolando 3x1 no placar. De pé em pé a bola bem tocada. Esperando pelo espaço na marcação. Se tem campo, ele carrega. Cruzamento no meio da muvuca. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com grau de dificuldade altíssimo. Bateu. É agora. Gol! O fim de jogo promete. Não tem nada decidido. Tem que acreditar. Ele meteu o gol e já saiu correndo de volta. Não tem tempo a perder. Que lambança nesse gol, Vilani. Desse passe totalmente errado, sai o gol. Não era a hora de brincar na defesa desse jeito. Faltou atenção no lance. Não perca a conta. 3x2 no placar. Faltam 5 minutos para o apete final. Eles vão segurando o placar. Chega bem para roubar. Está com espaço para avançar. Olha. Sobe a placa do acréscimo. Mais 3 minutos. O tempo passa a torcida brasileira, diria Fiore e Giliotti. Tentam um empate na insistência. E é escanteio. Falta pouco. Olha o empate. Podendo pintar no finalzinho do jogo. O jogo parado. Vai entrar Zang novo. Bateu. Bola viaja para a área. Atento. Arrepia a batida do pescanteio. Tentou para o gol. Fim de papo. 3 pontos na bagagem em casa na Liga. Vitória apertada, mas que também vale 3 pontos na Liga. Vilani. Resultado bem importante para o time. Achei que ele fez um bom jogo. Caiu. Cumpriu bem o papel dele, não? Na minha opinião, foi um bom jogo para ele. Vilani meteu o gol e ajudou o time a ganhar. Foi importante em campo. Tchau.